Música Seja bem-vindo ao Primeira Região na TV, sua companhia muito importante para nós. E a nossa principal missão é manter você por dentro de tudo o que é notícia na Justiça Federal da Primeira Região. Vamos aos destaques. Música Realizada na sede da Justiça Federal do Amazonas, no dia 29 de agosto, a audiência coletiva de conciliação do FGTS teve saldo positivo totalizando o percentual de 71% de acordos. Música O presidente Mário César Ribeiro, desembargadores do Tribunal e o diretor-geral Roberto Elias Cavalcante compareceram no dia 31 de agosto ao evento de posse dos ministros Félix Fischer e Gilson Dippe, nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, para o bienio 2012-2014. A cerimônia foi realizada na sala do pleno do STJ em Brasília. Música A desembargadora Neuza Alves recebeu no dia 3 de setembro a visita da coordenadora e do vice-coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. Desembargadores Maria de Fátima Freitas Labarrere e João Batista Pinto da Silveira. Os magistrados trataram de assuntos relacionados aos juizados. No dia 4, o presidente Mário César Ribeiro se reuniu com membros do Comitê de Qualidade de Vida, com o diretor-geral Roberto Elias Cavalcante, com o secretário-geral Paulo Cardoso de Oliveira e representantes das Secretarias do Bem-Estar Social, de Recursos Humanos, de Planejamento Orçamentário e Financeiro e da Secretaria de Controle Interno. O objetivo do encontro foi a apresentação e o debate de projetos ligados à qualidade de vida e à valorização dos servidores e colaboradores do Tribunal. Música Conheça agora o Agrojefe, um projeto inédito da Justiça Federal que foi levado a comunidades rurais do Mato Grosso. Música Um projeto da Justiça Federal mudou a rotina do município de Piranga do Norte, uma cidade do Mato Grosso com pouco mais de 5 mil habitantes, que enfrenta problemas ligados a questões agrárias, ambientais e previdenciárias. É um projeto que foi pensado de um deslocamento da Justiça Federal até as regiões mais distantes e onde as questões agrárias e ambientais aparecem como questões, conflitos sociais a serem resolvidos pelo Poder Judiciário e foi pensado numa parceria também entre Poder Judiciário, Secretaria de Estado, Meio Ambiente, quer dizer, todos os órgãos responsáveis pela execução da política ambiental e também pensando na regularização fundiária. Aproximadamente 180 trabalhadores, a maioria de áreas rurais, ajuizaram ações de Juizado Especial Federal no Agrojefe. Gente como Dona Vilma de Souza, que tem um sonho, conseguir um lote em um assentamento. Eu queria muito possuir uma terra, né, que eu não tenho lugar de morar, então eu tenho muito desejo de ter uma terra, né. Por isso eu sou sem terra, eu vi esse sítio aqui e eu não quero tomar a terra de ninguém, mas se vocês me deram uma terra, né, na onde for, não importa qual o assentamento, qual o lugar, mas eu desejo muito o meu sonho é ter uma terra para mim morar com a minha família e meus filhos. Dona Vilma sobrevive com cerca de 700 reais por mês, fruto do trabalho na lavoura. Após fazer a termação, a Juíza Federal Vanessa Curti, responsável pelo Agrojefe, e servidores do INCRA foram ao local e constataram que a terra que a dona de casa deseja, ao lado do lote que ocupa com a família há três anos, está improdutiva. Por isso, o atual proprietário pode perder o direito e a terra ser destinada à reforma agrária. É, não tem ninguém, agora nós vamos nos deslocar, percorrer toda a área para verificar realmente se está abandonado. Estando abandonado, daqui para frente isso vai constar no processo e o INCRA possivelmente vai notificar a pessoa que teve a concessão de uso para ele justificar o porquê que ele não está trabalhando a terra. O proprietário da terra tenta explicar por que não produziu no local. Devido às condições que não tinha dinheiro, né, nós trabalhávamos na fazenda, daí fomos derrubando um pouco, né, para poder fazer, né, e o meu piá também estava trabalhando, né, daí nós ia trabalhando assim, conforme ia recebendo a porcentagem, o salário ia sobrando, né, daí nós ia, nós estava mexendo um pouquinho cada vez, né. O processo da dona Vilma e todos os outros atermados em Piranga do Norte serão analisados na próxima fase do Agrojefe, a de audiências, que vai acontecer entre os dias 24 e 28 de setembro, na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Vamos à Agenda da Semana. O quarto encontro do Comitê Gestor de Qualidade de Vida no ano de 2012 vai acontecer no dia 14 de setembro, no Salão Nobre do Tribunal. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Conciliar Ilegal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é homenagear magistrados e servidores que tenham criado práticas jurídicas que contribuam para a pacificação social. Para concorrer, é preciso inscrever as iniciativas até 29 de setembro, pelo e-mail prêmioconciliar.jus.br. Os tribunais que apresentarem os melhores índices de pacificação, independente da inscrição de projetos, também serão premiados. Dentro de poucas semanas, o quadro Pergunte ao Presidente estará de volta em nosso programa. Para participar é bem simples. Envie suas dúvidas para o e-mail pergunteaopresidente.jus.br. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, na semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri